Emene Gildo, de Albuquerque, Porto Carreiro, o barão de Forte, de Coimbra, nasceu na capital de Pernambuco, era filho de Luiz Costa Ferreira e de Ana Teodora, Pita, Porto Carreiro, de Melo e Albuquerque, seguiu carreira militar, a qual abraçou muito jovem aos 18 anos. Em 28 de janeiro de 1836, era comandante do Forte de Coimbra no início da Guerra do Paraguai. Um dos episódios marcantes da invasão paraguaia do Mato Grosso foi a Batalha do Forte Coimbra, antiga fortificação construída pelos portugueses no século XVIII, ao ser cercado pelas tropas paraguaias de 3 mil homens, transportados em 10 navios do Coronel Vicente Barros, de quem foi instrutor e hóspede em Assunção, recebeu ultimato para se render. Emene Gildo negou-se, respondendo que ia lutar até o último cartucho. No dia 27 de dezembro de 1864, 3.200 paraguaios, armados com 12 canhões, uma bateria de 30 foguetes franceses de 24 milímetros, protegidos por 10 embarcações de guerra, entre as quais o Marquês de Olinda adaptado, Liderados pelo Coronel Vicente Barros, atacaram o Forte de Coimbra, que contava com uma guarnição de 155 homens e o apoio do Vapor Jauru. Os soldados brasileiros contavam com 100 tiros de munição cada e 32 canhões, 20 desses sem condições de uso. A pequena guarnição brasileira, que contava com a ajuda de civis, mulheres, idosos e crianças, resistiu ao ataque paraguaios por três dias, após a morte de 130 brasileiros e 879 paraguaios. O Forte foi abandonado pela guarnição sobrevivente, pela disparidade numérica entre as forças combatentes e pelo fato de que os brasileiros resistiram ao ataque paraguaios por três dias. Em 1889, recebeu o título de Barão de Forte de Coimbra por sua bravura na Guerra do Paraguai. Faleceu aos 75 anos como marechal. É o patrono da extinta artilharia de costa do Exército Brasileiro. Foi casado com Ludovina Porto Carreiro, com quem teve 15 filhos. Dentre seus descendentes, destaca-se a atriz Tônia Carreiro. Dentre seus descendentes, destaca-se a atriz Tônia Carreiro, com quem teve 15 filhos. Dentre seus descendentes, destaca-se a atriz Tônia Carreiro, com quem teve 15 filhos. Dentre seus descendentes, destaca-se a atriz Tônia Carreiro, com quem teve 15 filhos. Dentre seus descendentes, destaca-se a atriz Tônia Carreiro, com quem teve 15 filhos. Dentre seus descendentes, destaca-se a atriz Tônia Carreiro, com quem teve 15 filhos. Obrigado.